O António Costa tem um estilo que nos aproxima da política. É o tipo de político para quem o copo está sempre meio cheio. Ele chega e diz, epá, este copo está meio cheio, bora aí convencer o pessoal a acabar de o encher. Numa fase em que as pessoas chegam e dizem, o copo está meio vazio, está meio vazio, foram os antecedores que o veram, a água não está boa, vamos embora. E isso encanta-me. Pela Lisboa do futuro, juntos fazemos Lisboa no presente. Viva Lisboa! Viva Lisboa! Viva Lisboa! E como diz o Herman, vamos todos encher este copo. Viva Lisboa! 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 Viva Lisboa!